Toda pessoa que machuca os outros, agride os outros, violenta os outros, em muita medida ela se sentiu profundamente violentada em algum outro momento. Então quando eu começo a olhar para a minha dor, começo a respeitar ela e começo a me posicionar de uma maneira mais respeitosa eu comigo mesmo, isso começa a ser o primeiro passo de uma comunicação não violenta com os outros. Eu era o tipo de pessoa que quando precisava me expressar eu acabava sufocando certas coisas dentro de mim, deixava com que os outros invadissem o meu espaço e quando eu me expressava era um tipo de comportamento passivo-agressivo. E depois eu cortava a relação com uma pessoa, ela não entendia de onde vinha, mas era porque eu não tinha coragem de chegar e falar assim, olha, a nossa relação está difícil, eu não estou conseguindo me comunicar com você. Acho que a primeira coisa é a pessoa desenvolver o hábito de se observar. Então fazer como os adolescentes fazem, fazer um diário das próprias emoções. E a princípio talvez um diário das próprias dores, né? Saber identificar o que machuca você, o que fere você, o que já feriu você, para que você tenha esse ouvido de onde você se sente afetado. Então acho que se você conseguir conter algumas coisas catastróficas e começar a olhar para a sua dor, você já começa a fazer coisas interessantes em relação à comunicação não violenta. Obrigado. 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 Obrigado.